Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que as pessoas mais me questionam A gordura localizada, como perder ela? Bom, primeiro a gente tem que entender por que que essa gordura localizada, ela tá ali Uma das diversas funções dela é a de sobrevivência Então o nosso corpo, ele acumula gordura em certos locais Pra que, por acaso, a gente possa vir a necessitar Como acontecia muito antigamente, no período, sei lá, das cavernas Quando a gente não tinha comida disponível o tempo todo E a gente ficava longos períodos em jejum O nosso corpo tinha essa reserva pra conseguir nos manter vivos Então o nosso corpo faz isso como uma maneira de sobrevivência mesmo Porque ele não entende quanto tempo você irá ficar sem se alimentar Sem dar energia pra ele E por isso ele acaba estocando Até mesmo quando a gente faz aquelas dietas malucas, super restritivas O nosso corpo, ele tem que ter uma reservinha ali Pra poder fazer com que a gente consiga pensar Ter disposição pra levantar energia Pra viver o dia E fazer todas as demais funções Que as células do teu organismo como um todo precisam Além disso, a gordura, ela é muito necessária Pra absorção de vitaminas lipossolúveis Como é o caso da vitamina A, vitamina E, D e K Bom, entendido que a gordura, ela tá ali Pra cuidar de você A gente chega no ponto em que várias pessoas vêm e me perguntam Tanto em consultório quanto nas redes sociais É uma das perguntas que mais eu recebo Como eu faço pra perder a gordura de tal lugar? Ah, a gordura do braço O pneuzinho Ou o culote Como é que eu faço pra perder essa gordura? Então assim, gente Não existe uma dieta que faça você perder aquela gordura localizada naquele local Não existe nada que eu vá te passar em uma fórmula mágica Não acreditem se alguém passar de algo que vá resolver aquele problema em específico unicamente Porque de acordo com a sua genética Você vai acumular essa gordura pra te proteger em certos locais do corpo Pode ser esse aqui pertinho da axila Pode ser no culote Pode ser na barriga Pode ser na coxa Cada um tem um lugar específico onde acaba armazenando mais gordura Isso tá muito relacionado com a sua genética Não existe nenhum creme Nada que seja muito milagroso pra ajudar você a perder aquela gordura A única maneira de você perder aquela gordura localizada Que te incomoda É se você perder gordura como um todo Ou seja, se você emagrecer Mudar os seus hábitos como um todo Então ter uma dieta balanceada Praticar exercício físico Ter um mindset legal Enfim, tudo isso vai fazer com que você emagreça E aí aquela gordura junto com o resto das outras gorduras Irá desaparecer também Mas existem aquelas pessoas que são super magrinhas e tem gorduras Aparentes localizadas em certas partes do corpo Por exemplo, eu tenho consciência de que eu sou super magrinha Mas tem sim algumas gordurinhas que me incomodam Mas eu sei que se eu emagrecer mais Eu vou ter carências nutricionais Vou ficar com uma aparência horrorosa de doente Então eu sei da importância dessa gordura Que tá ali Que, gente, vou ser bem sincera com vocês Eu não gosto dela Ela me incomoda Mas que eu sei que ela tá ali E como um todo ela me ajuda a ter as minhas curvas E por mais que sejam poucas Eu tenho consciência que ela tá ali Porque num todo ela me faz eu me sentir bem E ela tá ali pra me ajudar Agora também existem aquelas pessoas Que já emagreceram muito Por exemplo, ah, já emagreci 10 quilos E não consigo perder a tal da gordura ali Que tá me enchendo o saco Eu não consigo, estagnei Eu não consigo perder mais peso E eu gostaria de perder mais peso Aí você tem que ver Se você já mudou os seus hábitos alimentares Se você já tá praticando atividade física, né? Já teve toda essa mudança de comportamento Quais são os pontos que você tá se auto-sabotando Ou os pontos que você não tá conseguindo ver Que tá cometendo erros Ou na sua dieta Ou no próprio exercício físico Ou no estresse Noites mal dormidas Por isso é muito importante Procurar um profissional Que vá te auxiliar A enxergar esses pontos Que você não tá vendo, né? De pontos cegos Às vezes uma coisa que você acha Que tá super correto Que tá super legal Às vezes não tá E um profissional qualificado Pra isso vai poder te ajudar Agora Aquela pessoa que quer perder Aquela gordurinha Apenas aquela gordurinha Que tá localizada Lá naquele lugarzinho Por exemplo, o culote Que é uma coisa que me incomoda O meu culote Quero perder só aquilo ali Gente Nutrição não é cirurgia plástica Não tem como eu te passar Ah, coma frutas vermelhas Com limão A safrão da terra Baixa no liquidificador Toma E ela vai sumir Não existe isso É onde a minha genética Escolheu Pra acumular A gordura no meu corpo E eu tenho essa consciência De que aquela gordura Tá ali Pra num conjunto Me deixar melhor Porque se eu perder ela Eu vou perder peito Eu vou perder bunda Eu vou perder bocheche Eu vou ficar Do jeito que eu não vou me gostar Eu espero que eu não tenha Decepcionado vocês Com essa verdade inconveniente Mas fica aí um olhar diferente Pra essa gordura localizada De que ela tá ali Pra nos proteger E também a gente cuidar um pouco Com os padrões de beleza Com quem que a gente se inspira Às vezes a gente se inspira Numa pessoa Que é muito mais jovem Ou que tem uma rotina de vida Completamente diferente Que treina há muitos anos Que já tem uma alimentação saudável Desde sempre Eu tenho uma alimentação saudável Desde a minha infância Claro que isso foi melhorando Com o tempo Mas não tem como você ficar Comparando o seu corpo De uma pessoa Que já tá nesse caminho Há muito tempo Ou que tem uma rotina Muito diferente Ou que tem uma disciplina Enfim Tem uma frase que eu gosto muito Eu nem lembro quem falou Mas não tem como a gente Comparar o nosso palco Com os bastidores De outra pessoa E cai a dica Se vocês tiverem Qualquer outra dúvida Deixem aqui nos comentários Se inscrevam no canal Compartilhem esse vídeo Se vocês curtiram Pra que a gente possa crescer E cada vez mais Eu poder trazer conteúdos Que possam ajudar Mais pessoas Então até o próximo vídeo Um beijo